Olha só pessoal, vamos fazer o terceiro tour aqui, a gente vai entrar no verde ainda, hoje teve serviço, hein? Hoje eu fui um bocado de raiva o pessoal aqui, o pessoal virou no tacão mais uma vez. Obrigado por estar me acompanhando aí, Michel Santa Cruz, todo o mercado do Moda Sena, vocês encontram lá. E esse canal que ele fala, fornecedores do calçadão. Também peço a vocês que visitem esses canais que eu vou falar agora. Dom Largo, pessoal, Blogueirinho do Atacado, José Burgos, Santa Cruz Feira Digital, seu fornecedor aqui, Feiras de Pernambuco, Marcos de Toritama, região, Toritama, Feiras de Região e Mônica e Bento e outros mais. Então, vira pra cá e vamos fazer acontecer. Começando por aqui, pessoal, a gente tem calcinhas diferenciadas aqui, muito bom. Eu ponho essas calcinhas a partir de quanto? A partir de R$3,00 aqui. Pessoal, a partir de R$3,00 vocês estão comprando com a gente aqui, muito legal, show de bola. Temos ela de renda aqui, olha só. Olha só que espetáculo, muito legal, bem bonito mesmo. Olha a famosa boca louca que o pessoal falava tanto aqui, muito legal. Pronto, vamos passar lá agora. Meu pai, me deixa o cartão passar pra turma aqui. Pessoal, liga pra gente aqui pra tu se dar bem. A partir de R$3,00 a gente está comprando com a gente aqui. Então, não perde tempo não. O telefone aqui no Pernambuco está na frente, R$91,00, R$32,00, R$91,00 e R$27,00. Então, está entregue aí, é só ligar pra gente. Temos cuecas também, cueca box. De quanto para essas cuecas box? R$11,00 e R$5,00. R$11,00 o kit do P ao GG, pessoal. Muito legal, show de bola. Quer ser o cartão daqui? Não. Cadê o cartão, mãe? Olha só que legal. Show de bola. Liga pra gente aqui pra gente fazer acontecer. Muito bom, muito bom mesmo. Cuecas, pessoal. Telefone, eu estou em Pernambuco, na frente, 81-57-2501, tá bom? Então, segue na turma aqui. Muito bom. Está aqui sua mercadoria. Liga pra esse rapaz aí, pessoal. Mercadoria boa demais aqui. Olha só, temos calças e shorts. Shorts aqui. É infantil, muito legal. Show de bola. Muito bom. Olha só que legal. Olha só que legal. As calças infantis aqui, já temos. Olha só. O pai está dormindo, não tem ninguém aqui. Então não tem como. Olha só, a mercadoria de balanceada. Olha só que legal. Show de bola. Show de bola. Olha só que legal. Olha só que legal. Não tem nem comer aqui, não. Meu pai, está de coito para a brusinha. Brusinha, 10 reais, irmão. Pessoal, 10 reais aqui a brusinha. 10 reais apenas. Olha só que legal. Nossa, que legal. Ótimo. Meu pai, deixa o seu cartão passar para a turma aqui. Muito bom aqui, pessoal. Show de bola. Pessoal, nossa marca está bem aqui. Bila, Bilu. Bila, Bilu. Modo infantil, pessoal. Telefone 81 Pernambuco, top da frente. 8608 9760. Então é isso. Camisetas aqui a partir de 10 reais estão comprando com a gente. Olha só, temos conjuntos aqui. Conjuntos lindos demais aqui. Show de bola. Está de quanto mais esses conjuntos? Esse conjunto aqui está de 10. 10. PMG. PMG. Aqui também é 12. 12. Aí é PP, PMG. Pronto, excelente. E aí está por trás. Pronto, tranquilo. O vestidinho, mãe. O vestidinho é de 10. 10 reais. Excelente. Tem esse aqui de 8. De 8 reais. Pronto, excelente. Muito bom. Esse moletro é seu? Conjunto? 15. 15 reais. Pronto, muito bom. Me desceu o cartão para a gente mostrar tudo. Tem essas calcinhas assim também de 8 reais. De 8 reais? É, as calcinhas. Excelente. Bem legal, estou vendo. Show de bola. Pessoal, temos uma quantidade enorme aqui de mercadorias. Espera não ser ligado para a gente, para a gente fazer acontecer. Então, não perde tempo não e liga para a gente. Temos também, pessoal, um shortinho aqui diferenciado. Esse shortinho, mãe. Eu tenho esses shortinhos, são de 5 reais. E 5 reais apenas? 5, 5, 5, 5. Muito bom. Excelente. Excelente. Show de bola. Bem bonito mesmo. Pessoal, liga para a gente, pessoal, para você ganhar dinheiro aqui. Não perde essa oportunidade não. Precinho ótimo demais. Só que oferece essa mercadoria nesse valor é quem produz, tá bom? Então é isso. Olha só o nosso contato aqui, ó. Para vocês ligarem para a gente aqui nas pressas. D, J, D, Confecções, pessoal. 8, 1, Pernambuco, na frente. 91, 23, 64 e 0, 5. Calça do Miguel Arraio, Setor Branco, Rua B. O banco aqui, 93. Então é isso. Obrigado, mãe. A turma vai ligar para a senhora. Amém. Olha só, muito legal. Shortinhos aqui, ó. Show de bola. Mais um dono. Se o shortinho é só, mãe. Não. Não? Ah, já foi embora, no caso. É porque o shortinho deixou só para o Mônica não ficar bem. Ficar bem. Estava machando as patas, né? Obrigado. Então é isso, pessoal. Então vamos lá. Olha o que nós temos aqui. Meias. Muitas meias. Olha só as kits. Show de bola. Temos meias para o time de futebol. Vocês estão vendo? Olha só que legal. Supremendo de um show, um espetáculo após. Muito legal mesmo. Está vendo que legal? Show de bola. É o mesmo, rapaz? É o mesmo. Então vamos para cá. Vocês veem, rapaz. Está a partir de quanto? Três para por oito solta e a duzentinha para a quantidade de vinte reais a duzentinha. Vinte reais a duzentinha. Doze para dinheiro. Show de bola. Muito legal, pessoal. Tem uma mercadoria com força aqui. Só esperando vocês ligarem para a gente. Temos a infantil também aqui. O que é, rapaz? Acabei de ver. A infantil é bem pequenininho. Olha só que legal. Olha só a infantil aqui. Bem bonitinho aqui, está vendo? Show de bola aqui. A turma que faz academia, eu gosto de usar isso aqui. Estão até tirando o tênis para usar a meia. Então é bom que a gente gacha mais. E compra mais aqui. Muito bom. Excelente. Mercadoria diferenciada aqui. Eles têm que chegar junto com a gente aqui. Muito legal. Ô, meu pai, tem um cartão, meu pai? Tem, meu irmão. Me deixa o cartão. Tem não, personalizada não. Vou dar uma pausa aqui, espera pegar o cartão para vocês. Pessoal, o nosso cartão aqui, ó. A turgo esportivo. Calafone 81, Pernambuco. 9 na frente. Onde eles? O segundo. 85, 55, 13 e 85. Então é só ligar para a turma aqui que vai dar certo. Tá bom? Então é isso. Vamos lá. Obrigado, meu pai. O terceiro tour aqui, pessoal. Terminando o setor verde. Vamos terminando o setor verde, setor verde. Muito bom. Muito bom. Olha só aqui. Que legal. Que legal. Show de nada. Olha só que show. Muito legal mesmo. Olha só que legal. Olha só que show. Muito bom. Amanhã é seu aqui, mãe. Os shortinhos? Sim. Tá de quantos shortinhos? Tá de 10. Tá de Duna. 10 reais de tecido Duna. E esse vestido, mãe? Esse senhor é canelado. 10 reais também. 10 reais de vestido? Show de bola. Esses maiores? Esse aí é de Liga Neto. Liga Neto de 13. Excelente. Me dê seu cartão. Passar pra turma aqui. O telefone. Pessoal, muito bom aqui. Muito bom mesmo. Olha só aqui o nosso contato. Pessoal, nosso contato tá bem aqui, ó. Deixa eu ligar pra mãe aqui. FA Confecções. 81 Pernambuco. Tava na frente. 98, 67, 45 e 76. Pessoal, liga aí. Vem comprar um shortinho no preço bom. Investir também no precinho ótimo demais. Obrigado, viu, mãe? Então vai ligar pra senhora. Muito bom. 9 minutos no terceiro turno que a gente está fazendo. Eu tenho aqui tanta mercaderia. Não acredito. 27 reais. Olha. Olha isso. 27 reais. Apenas. Apenas. Pai, de quem essas calças são de 27? É sua, essas calças de 27. É minha, amigão. Aí, no 36 é o 46. 36 é o 46. Muito bom. Show de bola. Só trabalha com calça, pai? Só calça. Só calça. Muito bem. Me deixa o cartão passar pra turma aqui. Pega aí, irmão. Aqui, ó. Aí em cima. Aí sim. Pronto. Pessoal. Eita, a nota é de 200, pessoal. Olha. Calças aqui a gente teve por força aqui. Só esperando vocês ligarem pra gente. Olha só como fica. Convidar aqui você pegar esse contato aqui, tá bom? Então, vamos lá. Os 200 aqui, ó, pra vocês. E o nosso cartão aqui, ó. Pelo lá, pessoal. O contato. Telefone 81, Pernambuco. Tava na frente. 96, 13, 64, 38. Então, tá aí. Tá firmado. Vocês vão comprar com a gente aqui. Show de bola. Então, vamos ver essa mercadoria. Show de bola aqui. Meu pai, me diga aí o valor desse conjunto aqui. R$ 10,00. Pessoal, R$ 16,00 apenas. Muito legal. Esse primeiro espetáculo aparte aqui. Olha esses conjuntos. Esse conjunto com os meninos aqui. Que bonito. Que coisa bonita. Show de bola aqui. Essas brusas, meu pai. Pessoal, R$ 12,00 apenas. E as calças... É no tecido, né, meu pai? É. Pessoal, R$ 14,00 apenas. Tamo em 6, 8 anos e 10 anos nós temos aqui. R$ 14,00 apenas. Show de bola. Esse shortinho, meu pai. Esse aí é de R$ 10,00. Pessoal, R$ 10,00 apenas. R$ 8,00 e R$ 10,00. Muito bom. E brinde. R$ 10,00 a total. E brinde, R$ 10,00. R$ 10,00. Muito bom. Show de bola. Me dê seu cartão aí. Passa pra turma. Pessoal, olha só. Temos tecidos aqui diferenciados de tudo. Então, é só você chegar junto aqui pra gente fazer acontecer. Mercadoria diferenciada. Coisa boa. Se encontra aqui. Então, não perde tempo. Me encoste na gente. Olha só que shortinho bonito aqui. Eu não tenho. Show de bola o conjunto aqui. O conjunto, pai. Fica de quanto? R$ 15,00. Pessoal, R$ 15,00 apenas. Muito bom mesmo aqui. Olha só o nosso telefone aqui. Ana Clara, pessoal. Moda infantil. O telefone é oito em Pernambuco, 9 da frente. 94-48-013-39. Então, liga pra gente aqui pra que se dá bem e ganha a dia. Obrigado, meu pai. Então, vai ligar pro senhor. Muito bom. Muito bom mesmo. Olha só essa mercadoria. Olha só essa mercadoria. Tão dura de sério, hein? Olha só que show. Olha só que show aqui. Mãe, tá de quanto essas brusas? Ah, quer propaganda não? Tá bom. O moleque quer propaganda não. Vamos seguir. Cadê? Cadê? Aqui encontramos mais o pessoal nos visitando, fazendo acontecer. Tudo bem? Tá vendo? Que legal. Pessoal bem divertido. Alegre, simpático. Isso é muito bom. Temos mercadoria aqui, ó. Desse nosso terreiro aqui. Eu conheço ele. É o Roberto. Roberto, não. Esqueci o nome dele, rapaz. Eu conheço ele. Ele mora na minha rua, vizinho. O fabricante. Beto, Beto, Beto. Exatamente. Como é que eu coloco? Esqueci o Beto. A mercadoria é bem conta. É de seis a sete reais. De férias. De tudo aqui. Mas ele não deixou o cartão, nem o telefone. Então, a rua dele aqui... O 147... Essa rua, ela é... Eu esqueci a rua também. Deixa eu pegar a rua aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ala 12, o banco 145. Rua B. Setor Verde. Setor Verde. Rua B. Setor Verde. 14 minutos, pessoal. Terminando. Vamos terminar aqui. Olha só. Olha só. Que show. Ô, mas esse short é o GG, mãe. É o size. Pro size. Tá de quanto, mas ele? Pessoal, eu faço isso aqui, ó. Pra turma do Pro size. Se encontra aqui também, ó. Muito legal. Suprimento um espetáculo à parte aqui. Muito legal. Tá de quanto, mas esse short no Pro size? Tá de quanto aqui o valor? Tá de 12 reais. Todos esses modelar aqui, pro size, são de 12. De 12? Isso. Excelente. E assim, com o bolo que ele está feito, ele com tira, ele com bolso normal e telazinho. Show de bola. 12 reais apenas. 12 reais. Muito bom. Esse outro menorzinho, tá de quanto? Esse aqui são de 10 reais. 10G e GG. A mesma coisa, esse aqui também é de 10G e GG. Excelente. Pessoal, calça aqui de 13 reais, nutrição. Nosso telefone, pessoal. 81 Pernambuco, 9 na frente. 94, 67, 28, 95.